Um homem foi morto a tiros durante uma festa infantil. Foi em Belo Horizonte, para onde a gente vai ao vivo com a Ellen Oliveira, que conta essa história. Alguém foi preso, Ellen? Bom dia. Olá, Edu. Bom dia. Bom dia para você que nos acompanha. Sim, dois homens foram presos logo após o crime. Segundo testemunhas, os dois chegaram ao local de moto. E aí eles foram, um deles, melhor dizendo, até a mesa onde o homem estava e fez os disparos. A polícia foi chamada e conseguiu prender os envolvidos logo depois. Tanto o assassino quanto a vítima possuem passagens por tráfico de drogas e homicídio. Edu? Obrigado, Ellen.